Você é o ator, atriz, o diretor e o protagonista da Odisseia do Universo. É o roteirista do seu destino e escreve as páginas da sua própria existência no livro da vida. A sua história e a de todo mundo poderia ser um roteiro de um filme. Você vai perceber como muitos filmes imitam cenas da vida real. Eles trazem mensagens, conhecimentos totalmente alinhados ao poder da mente e ao processo da cocriação. E a parte mais linda é um livro em branco para você escrever aquilo que você quiser. Em meu ponto de vista, a explicação de como cocriamos uma nova vida é muito simples. E para isso eu quero te ensinar e te explicar o que eu mais adoro, campo eletromagnético. Esses arcos que vocês estão vendo simbolizam na forma de uma metáfora exatamente como funciona o nosso campo quântico. Se pudéssemos enxergar exatamente esse campo que está vibrando ao nosso redor, nesse movimento. Esses arcos, como são chamados, eles atingem mais ou menos de 3 a 4 metros ao nosso redor quando estamos vibrando em frequências altas. Que no decorrer de todas as partes do Holocine, você vai compreender o que são as nossas frequências altas. Mas as frequências altas seriam a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento e das nossas emoções. Com isso nós podemos vibrar na gratidão, no amor, na alegria ou então na escassez, no julgamento, na falta, na pobreza, na culpa. Esses arcos simbolizam a energia que estamos vibrando. A parte mais importante nesse momento é você compreender que aquilo que estamos vibrando está retornando para nós a todo momento. Não está indo para local nenhum. Tudo começa comigo e termina comigo. Significa que aquilo que eu estou vibrando quando eu reclamo, quando eu falo mal das outras pessoas, quando eu agradeço, quando eu intenciono os meus desejos e agradeço por eles já estarem realizados, ou então, quando eu estou falando mal das outras pessoas, desejando mal para as outras pessoas, é para mim que eu estou profetizando com que aquilo aconteça. O nosso cérebro, conforme vocês já ouviram aqui, e vamos ouvir até a última parte, o nosso cérebro, ele é elétrico. Então, o campo eletromagnético do nosso cérebro, ele é um pulso elétrico. O campo eletromagnético, o magnetismo do nosso coração é magnético. Então, cérebro, o nosso coração e o nosso corpo emitem esses campos de energia, esses campos atratores que convencionou chamar em alguns estudos como um ímã, o famoso ímã, que estamos imantando, puxando as coisas para nós. Na verdade, nós estamos criando a nossa realidade, mas a partir daquilo que estamos intencionando, vibrando, que seria sentindo e nos comportando de acordo com aquilo, está sendo materializado. Então, simbolicamente, o tal ímã seria essa explicação. O importante é você entender aqui que você vai ouvir durante todo o Holocine, esse campo eletromagnético vibra na soma da tua frequência vibracional. E a tua frequência é aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo e a maneira como você está se comportando. Seria a soma dos nossos corpos, a soma daquilo que eu reclamo, que eu julgo, daquilo que eu agradeço, daquilo que eu amo, daquilo que me alegra. Ou seja, a soma disso tudo, das crenças que eu tenho na minha mente inconsciente, daquilo que eu acredito que eu sou capaz, do meu potencial, da minha capacidade, do meu sentimento de insegurança, do meu sentimento de rejeição, o meu sentimento de que eu não vou conseguir, de que eu não sou merecedor, a soma disso tudo. Quais são as crenças que carregamos dentro de nós? A soma disso é a vibração do meu campo. E isso determina aquilo que eu vou conquistar e aquilo que eu não vou conquistar. Porque aquilo que eu estou vibrando nesse campo eletromagnético é aquilo que será materializado. A partir do momento que eu aumento minha frequência, limpando as minhas crenças, limpando o lixo que eu tenho dentro de mim, que também vibra nesse campo, eu vou vibrar numa frequência que é congruente, que é ressonante com o meu sonho.